Olá, gente! Tudo bem com vocês, meu povo? Chegando pra mais um vídeo aqui pro canal, Giz Acosta da Dica, e no vídeo de hoje serão 25 garimpos, tá? Eu garimpei hoje, gente, como vocês viram aí, que eu fiz um videozinho curto, tá? Não consegui trazer tudo, vou ter que voltar amanhã. Meu Deus do céu! O garimpo, gente, ativa a minha rinite, tá? Normal, né, gente? Pra quem tem rinite alérgica aí, sabe o que eu tô falando. Então, bora garimpar, tá, gente? No 05199-666-7813. Bora lá, tá? Tem outros vídeos aí querendo garimpar de outras peças, tá? Chama nesse mesmo número aí, 05199-666-7813, tá bom? Dia 23, não, dia 25. Eu não sei se eu vou fazer dia 25, gente. Acho que eu vou fazer antes do Natal o sorteio, tá? R$100 não vale compras, tá? Pra quem tá comprando desde o dia 23 de novembro, tá, gente? Eu tenho no meu caderno ali as pessoas que compraram de mim, então eu vou selecionar o nome delas, vou colocar numa caixinha e vou fazer um sorteio aí pra vocês, tá? Então, se você quiser participar, de repente, o ano que vem ou em outra data, eu pretendo trazer brindes nos vídeos, tá, gente? Pra primeira compradora, pra primeira pagadora, tá? Eu vou ver aí que tipo de brinde que eu vou trazer pra dar pra vocês aí na sequência, tá? O ano que vem vai vir essa novidade, tá bom? Acho que vocês merecem um brindezinho, né, gente? Eu sei que vocês merecem, tá, gente? Eu sei e merece muito, tá? Então, bora lá garimpar. Vou começar com essa peça aqui, que é uma blusa de voal. Ela é bem levinha, gente, tá? Ó, ela tem esse barrado preto, né? Essa aqui, ela veste R$44,46 e ela tá R$15, tá, gente? Peça número 1 vai vestir R$1,44. Peça número 1, R$15, R$15, R$120 de busto, tá? Vou ser bem breve, tá, gente? Peça número 2, tenho essa veste leg aqui, tá? Eu lavei ela, gente, ela tá bem cheirazinha, eu lavei ela, tá? Essa aqui é uma veste leg, eu achei que era um vestidinho, gente, daí eu lavei ela pra mim experimentar, só que ela não é vestida, ela é uma veste leg, tá? Ela ficou curta pra mim, porque ela simplesmente é uma blusa. Então, ela vai bem cheirazinha aí, tá? Pra vocês. Ó, ela tem esse detalhe aqui na manga e ela também está R$15, tá, gente? Uma veste leg, bem bonita aí de malha, tamanho G, tá? Ela é um tamanho G. Ela serviu no meu corpo 44, só que ela ficou curta, tá? Mas ela é uma veste leg, ela não é vestida, tá, gente? Próxima peça, peça número 3, este vestidinho, R$25, esse vestidinho, ele é bem bonito, tem uns detalhes de girafinha, ó, bem fofinho, uma marca boa também, tá? Essa marca dele até é uma marca bem boa, gente, ó, tem ali na plaquinha, não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Um vestidinho veste um tamanho 40, ele veste 90 de busto, R$25, peça número 3, tá? Peça número 4, temos essa batinha, ela é maravilhosa, essa batinha, gente, ó, linda, linda, linda essa bata, tá? Ó. Estava aqui nessa peça, tá? Tive que parar o vídeo. Essa aqui é uma batinha indiana, bem bonitinha, gente, tá? Ela vai vestir um tamanho 40 também, ela tem 90 de busto e ela tá R$20, tá? Uma bata indiana, tá, gente? Ela é tão bonitinha, ó, linda, linda, linda essa batinha, tá bem conservada, ela é indiana, tá? Peça número 4. Peça número 5, gente, ai, muito lindo! Eu queria que servisse na Isadora, gente, mas não serviu, na verdade ela nem experimentou porque ela não gosta desse tipo, olha esse short da Zara, gente, sério, eu acho ele tão bonitinho, só que assim, ele vai servir numa cinturinha 34, tá? Ele é muito fofo, ó, só que a cintura dele é mega pequenininha, 60 de cintura, gente, então, ele é da Zara, tá? Ele é muito bonito, ele tem o cos bem alto, ele vai servir aí pra uma peça bem magrinha, né? Ó, tem dobradinho na perna, tá? Muito, muito lindo! Esse short da Zara tá R$27, gente, perfeito estado, muito bonitinho, bem estiloso, né? Olha o shortinho da Zara, aqui ele tem essa amarração aqui, tá? Ó, tá bom? Peça número 5, gente, short da Zara, uma menina bem, uma pessoa bem magrinha. Peça número 6, gente, lindíssimo, semi novo, olha que lindo esse vestido, olha isso aqui, gente, pro Natal, que coisa mais linda, pro Natal, ano novo, né? Olha que coisa mais linda! Se você comprar hoje, né, fizer o pagamento, já fizer o envio essa semana, chega pro ano novo, né, gente? Olha que linda essa pedraria que ele tem, dá todo um charme pra peça, gente, coisa mais linda esse vestido, ele é semi novo, tá? Olha, muito, muito lindo, isso aqui tu pode ir numa festa, tu pode ir em qualquer lugar, esse vestido, assim, bem no lugar, né, que precisa ir mais arrumada, né? Tá? Ele é bem comportado também, ele só tem essas vazadas aqui, tá? Muito bonito, tem bojo, tá? Bem estruturado, tem manguinha também, ele tem 90 de busto, tá? Ele vai servir até um tamanho 40, esse vestido aqui, gente, ele tá 35, mas ele tá em perfeito estado, olha isso aqui, gente, que lindo, 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 não é qualquer vestido, né, gente? Um vestido mais arrumado. Próxima peça tem um shortinho branco, peça número 7, um shortinho branco. Na verdade, ele é um pouco off-white, tá? Não chega a ser branco, assim. Esse aqui, ele é um tamanho M, ó, tá? Ele é um short saia, na verdade, olha que bonitinho, gente. Lindo, 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 eu adoro esse estilo de short. Pena que ele é pequeno, senão ele já ia catar pra mim, porque eu adoro. Eu tenho dois, ó, ele tem forrinho aqui, tá? Esse aqui dá super pra gente passar o ano novo. Uma peça semi-nova. E esse shortinho aqui, ele tá 25, tá? Ele vai servir tamanho 40, 70 de cintura. Lindo, lindo, lindo esse shortinho saia. Bem novinho, tá, gente? Próxima peça, temos essa blusa, peça número 8. É uma vest-leg floral, tá? 18 reais, ela é semi-nova, ó, bem bonita de algodão. Linda, linda, linda. Tem 100 de busto, vai servir até um 42, 18 reais. Muito bonita essa peça, tá? Peça número 8. Peça número 9, gente, a cliente acabou não ficando com a peça. É essa aqui, peça número 9. Deixa eu ver se eu troquei aqui, gente. Deixa eu ver aqui. Não, peça número 9, tá certo, número 9, ó. Essa blusa aqui, tá? Tava na caixinha da cliente, mas ela acabou desapegando, eu não fiz fila, né? Então, ela voltou pra venda. Essa aqui tem 100 de busto, vai servir até um 42. Ela é um tecido bem levinho e ela tá 18 reais, tá, gente? Ela tá bem conservada, tá bom? Peça número 10, cadê a 10? Também tava na caixinha dessa cliente. Olha que linda essa camisa, gente. Maravilhosa essa camisa. Essa aqui também tem 100 de busto, vai até um 42. Tem manguinha. Tem esse acabamento no preto e no branco. Eu não fiz fila também. Então, por isso que eu não chamei ninguém que queria ela, tá, gente? Acabei não anotando, tá? Linda, linda, linda. Essa camisa aqui, ela tá 25 reais, tá? Perfeito estado, tá bom? Próxima peça também foi uma peça que a cliente ia ficar, mesmo a dessas camisas, mas não ficou, ó. Eu sei que alguém queria essa blusa, mas eu também não fiz fila, tá, gente? Porque eu só faço quando é mais de uma pessoa, assim. Ó, essa aqui ela vai vestir um 42. Ela diminui a manga também, tá? E essa camisa aqui, ela tá 20 reais, tá? Bem bonita essa camisa e ela vai vestir até um 42, tá? Eu fiz garimpo hoje, mas como eu falei pra vocês, eu não consegui trazer tudo, tá? Porque eu fui de bicicleta e preciso voltar de Uber com as compras, então não deu pra trazer. Peguei coisas de inverno já, casacos, muito casaco bom, gente. Então, no inverno vai ter novidade, tá? Olha esse vestido lindo, gente. Muito bonito esse vestido, ele é todo nesse rendado. Eu achei ele bem estilo festa também, né? Ó, até daria pra usar no Natal, mas não sei se chega tempo, né? Se for São Paulo, ainda chega tempo, ó. Tá? Olha que bonito. Só que ele tá amassadinho, garimpei ele hoje. Ele tem uma fenda aqui do lado, ó, tá? 90 de busto, ele tem um monte de botõezinhos aqui, tu não precisa abrir todos pra colocar, né? E pra mim, como é de 65, ele fica no joelho, tá? Então, ele vai ficar aí um tamanho bem... não vai ficar curto, né? Pra quem é um pouco menor que eu, maior, ó, tá? Esse vestido aqui, ele tá 28 reais, tá, gente? Perfeito estado, muito bonito. Vestido pra ir numa festa, né? Peça número 12. Peça número 13, gente, tem essa t-shirt aqui, essa blusinha, tá 12 reais. Ela é da marca Hering... Ah, não, é da marca Marisa, casual da Marisa. Bem bonitinha, gente, aquela blusinha pra ficar em casa, sabe? Ela tá bem conservadinha por 12 reais, tá? Bem novinha. Essa aqui vai servir um tamanho P, com 80 de busto, tá bem bonitinha. Próxima peça, tenho essa regatinha salmão, tá 15 reais, peça 14, olha que bonitinha, peça 14, tá? Ela tem um forrinho aqui, um forrinho. Ela vai servir 90 de busto, até o tamanho 40, e ela tá 15 reais, tá? Próxima peça, lindíssima, gente. Olha que lindo esse vestido, ele é da Chamis, é uma marca boa, gente, olha. Que lindo, 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 lindo esse vestido, tá semi novo. Olha que bonitinho, ele é dessa marca, todo no floral. Olha os detalhes da golinha, gente, que amor. Perfeito estado, perfeito, perfeito, tá? Muito bonito esse vestido, o tecido dele é bom. Esse aqui tem 100 de busto, tá? 100 de busto, ele tá 28 reais, semi novo, tá, gente? Semi novo. Pra mim, como é, ele vai servir até um 42, tá, gente? Ó, pra mim, como é de 65, ele fica no joelho, ele não é curto, tá? Maravilhoso esse vestido. Próxima peça, temos uma regatinha, ó, uma regatinha, ela tem um rendado aqui, linda essa regata, ó, 15 reais, vai servir um tamanho 40 também, ó, tem 100 de busto, 40, 42, ela serve, com certeza, ó, linda essa regatinha, ela tem essa renda aqui embaixo, ó, tá? Muito bonita, peça número 16. Peça número 17, gente, lindíssimo esse vestido, qualidade, com certeza, ele é da marca Coralia, Coralia, olha esse vestido, gente, que coisa mais linda, tá? Ele tá semi novo esse vestido, perfeito estado, ele tem essa aplicação de flor aqui, tá? Lindo, 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 a manguinha dele finaliza assim, com essas listras, né? A gola também, ó, ele é assim, ele tem forro aqui, o que não torna ele transparente, tá? Olha que lindo, gente, semi novo, tá? Pode usar nas festas agora de final de ano, com certeza, esse vestido aqui, ele tem 110 de busto, ele vai servir um tamanho 44, tá? Tamanho 44, lindo, 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 e ele tá 35 reais, gente, perfeito estado, vocês estão levando o vestido novo por 35 reais, tá? Lindo, 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 lindo. Próxima peça, eu tenho essa camisa, peça número 18, olha que linda essa camisa, toda nesse lilás aqui, com preto, tem essa manguinha de manguinha mais larguinha, ela vai vestir 110 de busto, vai servir um 44, lindíssima, 18 reais, tá, gente? Muito bem conservada também, tá? Uma peça muito boa. Próxima peça, temos uma regatinha da Rabushi, lindinha, ó, toda no setinho da marca Rabushi, ó, bem bonitinha, 15 reais, e ela vai vestir um tamanho 42, tá? Vai vestir 100 de busto, 15 reais, Rabushi, tá? Peça número 19. Peça número 20, gente, perfeito estado também, da Forever 21, eu não sei se é assim que fala, mas eu falo assim, porque eu leio como eu visualizo, olha que lindo, este vestidinho, gente, ele tá semi-novo, com certeza também dá pra usar agora, final de ano, né? Da Forever 21, não sei como é que fala inglês, gente, meu filho quer fazer inglês, gente, eu vou pagar, né? Carinho, mas eu vou pagar, porque eu acho importante ter inglês no currículo, né? Ó, lindo, 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 novinho, aí gente, tá ativando, é que eu garimpei hoje, aí tá ativando a minha renite, ativa a renite, sabe? Ó, ele tem essa abertura aqui, tá? Ele tem 90 de busto, tá, gente? Ele vai servir com certeza aí, um 38, 40, tá? Lindo, 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 esse tubinho, e ele está a 30 reais, esse Forever 21 aqui, tá, gente? Um vestidinho muito, muito bonito, ó, pra quem gosta de marca, esse aqui é de marca, tá? Próxima peça, gente, peça 21. Eu queria muito, mas muito, que essa saia servisse em mim, gente, gente, porque é uma raridade, feliz de quem comprar, é uma saia de couro, gente. Barulho. Saia de couro, gente, olha isso aqui, que coisa mais linda, 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 gente. Ela tem botõezinhos aqui atrás, tem acabamento, tá? Tem acabamento, gente, vocês, eu já falei, né, que peças com forro é outro nível. Couro legítimo, tá? Couro legítimo. Tá tamanho 44, ela é CGC, mas ela não vai vestir um 44, porque se ela vestisse um 44, ela entrava no meu corpinho, gente, e ela não entra no meu corpo. Eu acho que não, peraí que eu até vou testar agora. Infelizmente, ela não serve no meu corpinho. Ela vai servir melhor, gente, um 42, tá? Aquele 80 de cintura, 100 de quadril no máximo, né? Ai, gente, que pecado. Imagina eu com uma saia de couro dessa, que chique, que não ia ficar... Aí ela tem aqui os botõezinhos, né? Gente, perfeito. Olha essa saia, não, sério, um close nesta saia de couro. Que coisa mais linda! Te imagina nela, vestida essa saia, um salto alto, mulher do poder, olha. Linda, 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 linda. Tá? Essa saia de couro, gente, ela tá 50 reais, tá? Ai, tá caro, não tá caro, gente, porque o couro é caro, né? Lindíssimo, isso aqui é pra vida, gente, pra vida. Tu investe hoje pra ter pro resto da tua vida, gente. Uma saia dessa aqui, ó, não se acha em qualquer lugar, gente. Não, e pasmem, ela tem até o espaçador pra usar com cinto, né? Que coisa mais linda, tá? 80 de cintura ela vai servir, tá, gente? E 100 de quadril, tá? Ela vai vestir um corpo 40, 42, tá bom? Peça número 21, tá? Peça número 21. Perfeito estado, gente, perfeito estado. Peça número 22, gente. Pausa pra essa roupa também, gente, porque é lindíssima. E como eu não tenho sorte, ela é pequena, né? Então, vocês saem ganhando. Olha essa leg, ela é da Aces, tá? Deixa eu ver se é Aces. Ela é da marca Aces, tá? Original, gente, qualidade, tá? Ela veste M e ela vai vestir um 40, 42. Ela vem com a leg, tá? Da Aces. Marca boa, marca top de roupa de academia. E, gente, ela vem com a regata junto. Olha isso aqui. Ela vem com a regata, tá? Então, é um conjunto, né? Esportivo aí, da marca Aces. Que não é uma marca baratinha, né? A gente sabe, tá? A gente que faz academia aí, que já pesquisou roupa de academia, sabe que não é baratinho. Maravilhosa essa regatinha, tá? Ele vai servir aí 90 de busto, tá? Serve realmente um tamanho 40, no máximo aí. O conjunto, gente, por 35 reais, tá? A leg com a regata por 35 reais, tá? Marca Aces, gente. Isso aqui na loja deve custar mais de 100 reais, tá? Qualquer regatinha de marca, gente. Não baixa de 100 reais, né? Próxima peça. Peça número 23. Fora que tem um desconto no frete, né, gente? Fora que tem um desconto no frete. Eu dou pra todo mundo o frete, gente. Eu vou começar a fazer o frete normal e o frete com desconto. Pra vocês começarem a ter uma noção do desconto que vocês vão tendo aí no decorrer, tá? Eu esqueço. Mas eu quero muito fazer isso, sabe? Tirar no correio próprio ali, sem parceria. E no correio com parceria. Só pra vocês verem a diferença que daria de correio, tá? Próxima peça, gente, é a peça número 23. Ah, e agora que eu tô vendo que ela tá com descosturado aqui. Mas é descosturado, tá, gente? Ó. Descosturou aqui. Ela é belíssima. Olha essa calça. Pantalona. Ela é um salmão bem clarinho. Ela é assim, ó. E ela tem uma fenda aqui, tá? Uma calça muito bonita. Ela tem uma fenda, tá? Linda, linda, linda essa calça. Se alguém tiver interesse nela, gente, ó. Perfeito estado. Ela vai vestir um tamanho 40, tá? 40, 42. Nela vai até uns 80 de busto aí. Lindíssima, ó. Tá? Linda, linda. O tecido dela é assim, gente, ó. O tecido dela é assim, tá vendo? Bem despojada. Se alguém tiver interesse, peça número 23, tá? Peça número 24. Peça número 24, gente. Uma calça de sarja. Da marca Zara, tá? Da marca Zara. Da marca Zara. Ignorem meus vizinhos, gente. Que aqui é bem na frente, na rua, sabe? Então, ó, passa carro, passa cachorro. Vizinho gritando. É uma coisa de louco, ó. Uma calça da Zara de sarja. Perfeito estado. Com asalto, tá? Com asalto. Zara, tá, gente? Gente, essa calça da Zara, ela vai vestir um 42, tá? 42 ela vai vestir. Ela tem um pouquinho de elastano, não tem muito. Essa calça da Zara, ela tá 30 reais, tá, gente? 30 reais uma calça da Zara. Isso aqui é peça número 25, gente? Acho que não. 24. Eu troquei os cabides, gente. Deixa só eu trocar aqui pra fazer certinho. Senão, depois na hora de anotar no caderno, dá erro, tá? Eu botei o cabide... A peça 24 eu botei o cabide na peça 25, tá? Peça 24, uma calça da Zara, 30 reais, tá bom? Agora sim, vamos para a peça número 25. Olha. Essa jaquetinha, ela tá bem novinha, gente. Olha que linda. E ela tem esses detalhes, assim, ó. Tá vendo? Um bordadinho. Ela tem só esses botõezinhos aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Bem bonitinha. Tá? Bem novinha também. E essa jaquetinha aqui, ela tá 30 reais, tá, gente? Perfeito estado. Bem novinha, ó. Tem uns bordados ali. E essa, ela é da Foruse, tá? Foruse, que é uma marca boa de roupa, tá? Ela vai vestir um tamanho 40. Ela vai vestir 80 de custo, tá, gente? Ela vai vestir um 38, 40 no máximo aí. Perfeito estado, ó. Bem bonito, assim, o jeans, né? Bem vivo, ó. Linda, linda, linda essa aqui. Essa é a peça 25. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Aguarde que vai vir bastante novidade, tá? Tô garimpando. Vou fazer outro queimão também aí com roupas de promoção, tá? Lá do estoque. Mas veio bastante novidade também. Então, aguardo os próximos vídeos. Vai garimpando. Paga as primeiras peças. Depois a gente vai dando um prazo maior, tá, gente? Pra vocês ir garimpar. Pra segurar a peça, tem que pagar as primeiras peças, né? Aí depois o resto a gente vai negociando conforme aí o mês, tá, gente? Não precisa se apressar, porque final de ano eu sei que o pessoal gasta demais, né? Com reforma, viagem, passeios, tá? Então é isso. Querendo garimpar. 05199-666-7813, tá bom? Chama lá, vem fazer tua caixinha sustentável. Enviamos para todo o Brasil. E tem desconto no frete sim, tá, gente? Vou fazer as duas formas pra vocês verem aí. A normal, né? E é com desconto. Pra vocês terem uma ideia de quanto que vocês estão economizando, né? Tem lugares, por exemplo, que dá cento e pouco, gente. Aí no desconto vai ficar por 80, 85, sabe? Daria 120, por exemplo. Eu acho um valor bom, 20 reais de desconto. Muitas vezes 15, muitas vezes 10, sabe? Eu acho que tudo ajuda, né? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.